Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como baixar e instalar o Google Earth Sabemos que no Google Maps é muito semelhante a essa ferramenta que vamos baixar agora Por que? Porque as duas ferramentas são do Google e elas mostram imagens satélites, imagens 3D, várias opções Só que o que vamos baixar agora, o Google Earth ele é muito mais completo Aqui do lado, se você nunca acessou o Google Maps a gente pode entrar no site oficial vai ter o endereço aqui e o Google Maps é mais limitado Então se você quiser ter mais opções e você pode observar toda a terra inclusive fora da terra somente quando a gente baixar o site oficial é esse daqui, bem fácil de gravar olha só acessou o site, aqui do lado tem fazer o download ele tem a licença do Google, como toda ferramenta e aqui ele dá suporte ao Linux inclusive aqui para o Debian, Ubuntu, distribuições tem 32 bits, 64 bits para fazer o download o que acontece? o meu sistema operacional Linux Ubuntu ele é 64 bits e quando eu baixei e fui tentar instalar não deu certo porque faltou alguns arquivos então eu consegui resolver essas questões de instalação e eu vou estar mostrando essa videoaula a melhor forma de vocês baixarem e instalar ok? primeiro, eu tenho aqui ó um bloco de notas, ó vazio, né? só com algumas anotações que alguns comandos ah, eu nunca usei o terminal eu não sei nem o que é isso que está mostrando não importa se você está entendendo ou não esses comandos aqui ó são para você obter, né? o Google Hash você instalar algumas coisas que faltam instalar o programa e se tiver algum erro tem mais um comando que vai te ajudar a instalação então isso daqui é o mesmo procedimento que você baixar e clicar para abrir mas muitas vezes pode não dar certo porque as vezes a ferramenta precisa que você instale algumas coisas a mais então é isso que vamos fazer nesta videoaula aqui tem ó o terminal como que a gente abre primeiro eu vou mostrar que ele já está funcionando olha só eu vou abrir aqui o programa ele já está instalado já está funcionando e eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na instalação para que vocês possam também corrigir qualquer problema que aconteça olha só já está carregando e olha que legal como é a meta inicial ele já começa aqui ó mostrar o planeta terra e aqui do lado tem diversas opções guia turístico né olha só o zoom que eu posso dar e vai mostrando aqui ó todo o brasil e tem opções aqui ó de construções em 3d várias opções tem como ver ó inclusive fora se eu quiser ver a lua olha só ele carrega aqui ó a lua e mostra imagens de satélite da lua então temos diversas opções para trabalhar nele olha que legal Marte também tem como ver olha só e o interessante dele é que ele carrega bem rápido ó eu coloco aqui ó para mostrar Marte e coloco aqui de novo a terra carregando a terra olha só quantas coisas que ele te mostra e a velocidade que ele te mostra isso então ele funciona muito mais rápido do que você acessar o navegador o que que eu vou fazer eu vou fechar aqui e vamos para a instalação sabemos aqui ó que no menu iniciar se a gente escrever terminal podemos abrir ele e ele serve para escrever comandos que o computador entende e a gente pode executar várias ações do mesmo jeito que a gente clica com o mouse fazer uma coisa a gente pode executar diversos comandos então temos a primeira opção aqui ó que você vai colocar igual estou mostrando olha só eu vou colocar também na descrição da videoaula para facilitar né você olha a descrição e coloca ó tem um terminal aberto você colocar aqui ó esse primeiro comando olha aqui que vai acontecer ó ele vai se conectar ó ao site do google não tem mistério aqui ó esse aqui é o endereço na internet ó dl.google.com então ele vai estar baixando dois minutos e pouco ele baixa quando chegar a 100% terminou beleza só que como eu já baixei eu vou cancelar aqui agora baixou ah terminei a primeira etapa apareceu aqui ó essa parte o segundo comando é para você instalar esses arquivos que você precisa a mais direto do do próprio ubuntu sudo apt-get install é um comando de instalar então vamos ver se você tem instalado se você não tem eu vou colocar aqui ó terminal colar olha só como eu coloquei enter claro como é a parte de instalação de tantos arquivos ele vai pedir assento do meu usuário eu coloco ela se tiver instalado ele vai falar para você ó está acessando bem rapidinho e se aparecer desse jeito ó essa daqui já vai ser mais nova e vai falar ó zero pacotes para ser atualizado para ser instalado para serem removidos está tudo certo é se aparecer para instalar alguma coisa e falar para você colocar sim o o s ó você coloca e aperta enter pronto o próximo passo é a gente fazer a instalação a gente tem um arquivo aqui que a gente baixou vocês se lembram esse primeiro que você baixa esse daqui ó já é para a gente instalar ele então a gente vai voltar aqui ó colar para fazer a instalação colocou o comando ele vai ler os dados né do arquivo e vai preparar para fazer a instalação então aqui é só colocar os comandos ele já vai preparar para instalar olha só já está sendo feito e o que acontece você espera ele vai configurar vai começar a instalar ó e depois que você termina ou se você já começou já apareceu uma mensagem erro ah que que eu faço está dando um erro está faltando alguma coisa isso aqui ó é o que você coloca em seguida se você colocou para olha só atenção ó aqui ele está configurando se apareceu aquela parte que você já pode escrever qualquer comando e ele falou ah não deu certo um erro não sei o que lá algumas mensagens assim quer dizer que está faltando alguns arquivos então se você já colocou esse comando aqui ó esse daqui ó que eu mostrei ah coloquei e já apareceu para eu escrever igual está aqui ó e pareceu que não está dando certo algum erro alguma mensagem assim o que que você faz você sempre pode colocar aqui no final ó o último comando que eu mostrei ali ó olha só ele vai ver e se precisar instalar mais alguma coisa você só vai colocar S se ele falar ó precisa instalar tal ou tal arquivo coloca S para sim ou N para não colocou S para sim pronto no meu caso ele já está todo configurado e com esse comando você pode resolver diversos problemas que você teria para instalar ele então isso aqui ó permite que e não somente para o Google Red mas também para outros programas que também precisam dessas bibliotecas precisam desses arquivos principalmente é 32 bit que pode acontecer essas coisas de compatibilidade o seu computador fica mais completo para pegar qualquer programa que você quer instalar depois que você termina você vai no menu iniciar escreve aqui ó olha só e já está aqui ó muito fácil muito fácil Obrigado.